Olá pessoal, vamos para mais uma aula da parte de zoologia dos invertebrados. Está acabando, eu prometo. Vamos falar agora dos miriápoda. Se a gente fizer uma tradução do significado dessa palavra, vai significar mil pés. É óbvio que esse nome é um tanto quanto exagerado, mas esse grupo recebe um nome parecido no popular, que são as centopéias. Provavelmente vocês já ouviram falar de centopéias. Já devem ter ouvido falar também de lacraias, piolhos de cobra, gongolos, ou seja lá qual for o nome popular que vocês dão para esses animais. Mas a gente tem nessa superclasse dois grupos e esses grupos são parecidos, mas são diferentes. Eu quero que vocês reparem aqui primeiro. A gente tem aqui um animal que tem apenas um par de pernas por segmento e que é peçonhento. Ele tem uma forma de inocular veneno em quem o agrida e pode atingir tamanhos bastante surpreendentes, coisas de 40, 50 centímetros de comprimento. E aqui a gente tem um animal que é menor e tem dois pares de pernas por segmento. Esses são as lacraias e esses são os piolhos de cobra. Ele tem esse comportamento de quando ameaçado se enrolar para se proteger e ficar imóvel. Esse animal aqui pode causar alguma confusão, mas não se enganem, se a gente contar os pares de pernas dele, ele vai ter dois pares de pernas por segmento, portanto é um piolho de cobra. São animais com uma certa importância médica, as lacraias, porque, só para vocês terem uma ideia, um levantamento feito com acidentes com animais peçonhentos, o terceiro motivo de procura por atendimento nesses acidentes é a picada por lacraia. Então é um animal que costuma causar bastante acidente, principalmente em pessoas que costumam mexer em casa, em jardins, sem nenhum tipo de proteção. Então, pode ser um problema. Eles são animais invertebrados terrestres e, como eu disse, o termo miriápoda vem de 10 mil poda-pés, o que é um exagero da quantidade de pés que esses animais têm. Mas eles têm bastante pés, para vocês terem uma ideia, no caso dos quilópodes, que são as lacrais, eles podem chegar a ter até 200 pares de pernas, e eles têm um par de pernas por segmento. Enquanto os diplópodes, que são os peules de cobra, gongolos ou emboás, chegam até 400 pares de pernas, e eles têm dois pares de pernas por segmento. Essa duplicação dos pares de pernas por segmento acontece porque esse grupo evolutivamente sofreu uma soldadura de segmentos. Então, um segmento deles é resultado de dois segmentos soldados, ou fundidos. Então, se a gente vê aqui, essa aqui é a lacraia, é um exemplar de quilópodes, e ele tem um par de pernas por segmento. Esse é um peule de cobra, um exemplar de diplópode, e ele tem dois pares de pernas por segmento. As lacraias, que são os quilópodes, vivem em lugares sombreados e úmidos, geralmente sob madeira e matéria orgânica em decomposição. São predadores, comem insetos, pequenos mamíferos, pequenas aves, minhocas, entre outros animais. Possuem a peçonha. Essa peçonha é inoculada pelas forcípulas, causa dor intensa, inchaço e vermelhidão, geralmente. Mas pode acontecer da pessoa ter febres, vômitos e alterações sistêmicas. E aí, em caso que isso aconteça, deve-se procurar a ajuda de um médico. A espécie mais comum no Brasil é a Scolopendra viridicornis, que é esse animal. Um animal bastante robusto, algumas pessoas acham bastante bonito. Inclusive, um problema que a gente enfrenta com esse animal, na questão ambiental, é que eles são alvo de tráfico de animais para funcionar como pet. As pessoas mantêm eles em terrários, em casa, admirando toda a beleza que esse animal pode ter. Mas os acidentes com eles podem ser bastante problemáticos. Pode ver aí essa pessoa que teve o dedão da mão esquerda picado. Não é uma picadura muito bonita, não. Então, deve-se tomar cuidado caso você encontre uma lacraia. Não se recomenda a tentativa de pegar, segurar, mexer ou qualquer coisa assim. Os piores de cobra são os diplópodes. Esses animais, quando ameaçados, eles se enrolam e ficam imóveis, como está esse animalzinho aqui do canto. Eles podem eliminar uma substância ácida, que geralmente vai ser repulsiva para algum predador que está tentando comer ele. Mas pode causar algumas queimaduras. Eu já tive, já aconteceu comigo uma vez, de um animal desse entrar no meu tênis. E quando eu coloquei o tênis, eu senti uma ardência no dedão do pé. E eu tirei ele, tinha soltado esse ácido e tinha irritado, causado uma vermelhidão ali na ponta do dedão do pé. Então, se recomenda aí algum cuidado, não ficar mexendo, porque eles podem ter essa substância que causa essa queimadura. São herbívoros, comem matéria vegetal em decomposição e ajudam na formação do húmus. E sempre a dica, para identificar esses animais, a gente tem que procurar os segmentos e ver se tem dois pares de pernas. Alguns podem até ser parecidos e se confundir um pouco com lacrais. Mas se a gente for contar os pares de pernas, são dois por segmento. Um, dois, um, dois. Com exceção dos segmentos dessa região aqui, próxima à cabeça. Os três primeiros segmentos têm apenas um par de pernas cada um. Os miriápodos, então, têm o corpo dividido em cabeça. Então, a cabeça aqui, com um par de antenas. Com óleos simples. O tronco tem uma sequência de segmentos. Eles fazem trocas gasosas por traqueias, assim como os insetos. Fazem inscrição por túbulos de maopig. E têm o sistema circulatório aberto. Então, aqui a gente pode observar a boca com a glândula salivar. Glândula excretora, as gônadas do sistema reprodutor, sistema digestório e os corações com o sistema circulatório aberto. O sistema nervoso deles é ganglional. Forma um cérebro, um cordão nervoso ventral e gânglios em cada segmento. Eles podem ter ocelos e ser das táteis. Lembrando que os ocelos são como se fossem olhos primitivos, que enxergam de uma forma mais primitiva, de presença e ausência de luz. E as cerdas táteis vão indicar o ambiente para eles. Na reprodução, são animais dióicos, com fecundação interna, que é feita através de espermatóforo. E o desenvolvimento deles é direto, não tem estágio larval. Aqui a gente tem imagens fortes da cópula de um casal de diplópodes. Então, o macho tá colocando espermatóforo na vagina da fêmea. Certo? E aqui uma imagem interessante, que é de uma lacraia que tá cuidando dos seus ovos. As lacraias, elas têm cuidado parental bastante desenvolvido. Elas cuidam dos ovos em desenvolvimento. E quando os filhotes nascem, elas cuidam dos filhotes até a primeira muda, até eles serem independentes e poderem buscar pelo seu próprio alimento e se defender. Não é bonito? Uma mamãe cuidando da sua prole. Beleza, gente? Esse grupo, então, é pequeno. Pequeno em comparação com os outros artrópodes que a gente tratou até agora, né? São só duas classes aí. E eu espero que vocês fiquem felizes, porque a gente encerra aqui os artrópodes. Na próxima aula eu venho falando dos equinodermos e depois, finalmente, os vertebrados, pra gente acabar a zoologia. Tá bom? Um abraço e fiquem em casa. Tchau. Tchau.